Fala pessoal, tudo beleza? Então, quanto tempo? Um mês aí parado, um monte de problema rolando. Se vocês quiserem saber mais ou menos o que está rolando aí pelo canal, por que teve essa parada, assiste até o final, mas antes eu tenho um recado que é mais importante para vocês. Bom pessoal, o vídeo de hoje, além dos recados que eu vou dar no final, é para fazer uma chamada para o Capivara Open 2017. Errou! Isso mesmo, o campeonato que rola lá em Curitiba é um sucesso de organização. Já teve ano passado, eu fui, está aqui, minha medalhinha de Capivara conquistada com muito louvor no Square. Esse ano vai ser mais difícil, mas vamos estar lá de novo para tentar, né? Bom pessoal, o Capivara vai acontecer daqui a duas semanas, basicamente, uma semana e meia na verdade, e o campeonato vai ser lá em Curitiba, na UFR, no campus Politécnico da faculdade, nos dias 10 e 11 de dezembro, tá pessoal? Assim como já foi ano passado, um campeonato muito bem organizado, por conta do Patrick, do Luiz Felipe Hartmann e do Aaron Campoli, né? Bom pessoal, o pessoal lá de Curitiba costuma organizar campeonatos bem organizados, eles se dedicam bastante e com bastante inovações. Uma das coisas mais legais que eles fazem lá é uma premiação especial para os iniciantes, o pessoal que está indo a primeira vez no campeonato, que não tem lá os tempos muito bons, aí eles ganham um prêmio especial, por fora da tabela da WCA, que é uma forma de incentivar quem está indo no seu primeiro campeonato. Então isso é muito legal. Além disso, terá as premiações normais, diversas modalidades aí, eu vou estar inscrito em oito, né? O delegado lá vai ser o João Gabriel, que já é conhecido aí de vocês, que eu estou sempre falando nele aqui no canal, né? Que é um grande amigo meu e que é um dos mais novos delegados também e costuma conduzir muito bem os campeonatos. Então, na certa aí, um campeonato com muita qualidade. O pessoal da organização do campeonato, quando pediu para eu fazer a chamada, disse que eu podia falar para vocês que eles têm um brinde surpresa que é personalizado para o pessoal que está indo no campeonato. Então, se você não está inscrito ainda, é de Curitiba e da região, bora lá, vamos participar, o campeonato é muito legal. E aí, você ainda ganha um brindezinho bem legal que o pessoal da organização está preparando para vocês. Esse ano, a medalha não é de Capivara, eu já vi a medalha, ela está bem legal também. E vamos lá, né? Pelo que eu sei também, a premiação do 3x3, o campeão tem uma premiação especial, que já teve ano passado também, mas desse ano está mais bonita ainda. Então, vamos lá para a gente conferir no Capivara Open 2017. 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, cara, olha que viagem, 2016, passei o vídeo inteiro chamando de 2017. Bom, Capivara Open 2016, pessoal, já estou com a cabeça do ano que vem, né? Deixa quieto. Vamos lá, vejo vocês lá no Capivara. Abraço. Bom, pessoal, eu falei no início do vídeo que a gente ia ter um aviso aqui no final e é porque eu fiquei esse um mês todo sem postar nada. Bom, para quem não sabe, eu participo de gincana aqui na minha cidade, é uma gincana municipal que envolve diversas pessoas na cidade. E eu participo muito ativamente da minha equipe, eu sou coordenador de um setor, de um tipo de tarefas. Então, duas semanas antes e até uma depois da gincana, eu não conseguia fazer nada, nem trabalhar direito eu estava trabalhando, quanto mais cuidar do canal de cubo, que é só um hobby aqui para mim. Então, por causa disso eu fiquei um tempo sem. Logo em seguida, que terminou a gincana, a gente teve uma série de problemas no trabalho e aí eu não consegui me dedicar porque eu precisava do tempo que eu tinha disponível para dedicar para a empresa. Mas, agora a gente está voltando e a notícia é que nós vamos fazer uma maratona de vídeos, tá, pessoal? Eu tenho vários vídeos no estoque, depois do vídeo de hoje eu vou seguir postando aí. Provavelmente por uns 10 dias a gente tem vídeo direto, então vai sair vídeo todo dia. Eu vou postar esses vídeos assim, dessa forma, porque são vídeos que eu gravei há muito tempo já. Então, para agilizar a postagem deles, eu vou postar todos um a cada dia e vocês vão vendo à medida que vocês vão achando tempo e vontade para assistir essa maratona. Beleza? E, além disso, queria agradecer. Nós vamos... nós chegamos à marca de mil inscritos. Eu nunca achei que eu ia passar de 100, pessoal. Nós chegamos aos mil e isso é graças a vocês. Vocês me deixam muito feliz por isso. Então, é claro que eu vou fazer uma promoção bem especial, um sorteio aí de alguns cubos ou algum cubo e alguns brindes. Mas, eu ainda estou pensando nisso. Como eu disse, eu passei esse mês todo bem desligado do canal. Então, agora que eu estou retomando, eu vou conversar com os parceiros do canal, ver se alguém consegue doar algum brinde, alguma coisa para a gente poder fazer para vocês. Certo? Aguardem, nós teremos sorteio, teremos maratona, teremos campeonato, teremos um monte de coisa. Até a próxima. Abraço.